Bom dia, pessoal! Mais um dia bonito, de sol, né? Que tudo corra muito bem hoje, quando sair de casa, não esquecer da maca, do álcool e tudo mais. Mais tarde nós vamos marcar uma reuniãozinha para a gente conversar, tá bom? Mas agora eu quero estar aqui, não vou falar de girassol, vou esperar os girassóis que vocês vão mandar, a história do nome, tô amando, ó, para quem já fez a história do nome. Tudo, tá muito legal no nosso grupo. Tô aqui só para cantar uma musiquinha hoje, que eu costumo sempre cantar na sala de aula e vou cantar aqui hoje. Trabalha as partes do corpo. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Agora, na brincadeira, um adulto vai mandando a criança tirar uma parte do corpo e não cantar. Assistente, fala para eu tirar uma parte do meu corpo, que eu cantei. Pé. Então preste atenção, meu assistente falou pé, né? Cabeça, ombro, joelho e joelho. Cabeça, ombro, joelho e joelho. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e joelho. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Agora, eu vou tirar os dois. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. É assim. Cada hora vocês vão tirando uma partinha e vai juntando para a criança e guardando. Certo? Vai chegar uma hora que vai tirar tudo. Pode ficar assim. Certo? Beijo no coração. E vamos marcar nossa reuniãozinha. Tá bom? Até mais.